Estamos de volta com o Bande Cidade. Um sistema de compartilhamento de bikes começou a operar nesta semana em Ilhabela, no litoral norte. Inicialmente, ainda em fase experimental, o serviço vai disponibilizar 150 bicicletas, que podem ser alugadas a partir de R$ 1,00 a cada 15 minutos de uso. Quem vai operar o serviço na cidade é a empresa Yellow, a mesma responsável pelo compartilhamento em São José dos Campos. Segundo a Prefeitura, o avará inicial é de 20 dias, com possibilidade de ser prorrogado, com chances também de um chamamento para que outras empresas entrem no mercado. A administração municipal estuda ainda a operação de patinetes elétricos na ilha. E quando o assunto é cinema, não podemos deixar de citar o cineasta brasileiro Amácio Mazzaropi. Um caipira que deixou um legado e mudou o jeito de fazer produção audiovisual, sempre com muito humor e reverência. Inesquecível Mazzaropi, né? E para manter viva essa tradição, estão abertas as inscrições para o festival Curta Mazzaropi. Foi com 7 anos de idade que Pedro Barreto, o Mazzaropinho, assistiu ao primeiro filme de Mazzaropi. Vê se vocês não comem muito, porque o dinheiro está pouco. Dinheiro? Então nós não pagamos o homem para arrumar emprego para nós? Ah, é mesmo. Ah, mas já dava tempo dele ter visto a mãe. Depende do tamanho da mãe dele. E como ele mesmo diz, foi humor à primeira vista. Começou com 7 anos de idade, pequenininho, Mazzaropinho mesmo, de verdade. Eu assisti um filme e me encantei com o personagem, com o Jeca do Mazzaropi. E a partir dali nasceu o carinho pela obra e depois, em seguida, nasceu o personagem, que se transformou fruto do legado deixado pelo Mazzaropi. O interesse pela vida do artista foi tanto que, aos 12 anos, ele passou a pesquisar e a interpretar o caipira tão bem personificado por Mazzaropi. Em 2014, chegou a produzir um curta-metragem. Mazzaropi sempre dizia que o segredo do sucesso dele foi falar a língua do povo. Então foi mais ou menos o que a gente fez, foi falar a língua do povo, colocando até pessoas do carnaval, como Barbosa, Jucateles, que levou o interesse e em 2014 foi um grande sucesso aqui no Vale. O cinema, ele mudou muito, né? O cinema hoje, ele é muito tecnológico, né? E essa essência caipira, a gente não tem como deixar, né? Então a gente está sempre relembrando nas músicas, nos costumes, em tudo que a gente grava. O avanço da tecnologia facilitou e muito a produção cinematográfica. Assim como o Pedro, hoje muitos artistas e cineastas se aventuram no universo da criação. Mas sem deixar de lado a paixão pelo cinema que tinha a Mácio Mazzaropi. E como esquecer Portugal, minha saudade? E as engraçadas aventuras de Pedro Malazartes? E o que dizer de O Lamparina? Obras que ainda são importantes para a memória nacional e que a Mácio Mazzaropi fez mesmo com todas as dificuldades e falta de infraestrutura no cinema, nas décadas de 60 e 70. O negócio é enfrentar os homens com valentia para todos os enfeitos, nós sermos cangaceiros e já matemos meio mundo por aí. Aquilo que na época do Mazzaropi era o único, praticamente um dos poucos a fazer isso de maneira independente, né? Hoje é uma possibilidade real, né? Por conta do acesso à tecnologia, as possibilidades de se fazer um filme hoje não estão restritas aos grandes centros, às grandes metrópoles e é isso que a gente quer. Para incentivar essa nova geração que tem tanta tecnologia nas mãos, o museu que leva o nome do ator em Taubaté está com inscrições abertas para um festival de curta-metragem. Para concorrer, o material enviado precisa seguir critérios. Ele é um festival nacional, o tempo máximo do filme é até 15 minutos, ele deve ser obrigatoriamente um filme de ficção, depois os melhores filmes serão exibidos durante o festival, para o público assistir, quer dizer, o festival é também aberto ao público e gratuito, vai ser aqui no próprio Museu Mazzaropi e as pessoas vão poder votar no melhor filme. E as inscrições para o Festival Curta Mazzaropi são gratuitas e podem ser feitas até o dia 20 de fevereiro no site festivalcurta.museumazaropi.org.br. Salve a genialidade de Mazzaropi. Esse foi o Bande Cidade de hoje. Para ver nossas reportagens, bandi.com.br barra vale. Boa noite. Continue com a gente, vem aí o Jornal da Bande. Boa noite.